Uma obra de reconstrução realizada em Coronel Fabriciano no Vale do Aço pretende resolver um problema antigo na cidade o do viaduto da avenida Tancredo Neves Os recursos são mais de 5 milhões de reais Há décadas o Matusalém espera pelas obras Ele se recorda das vezes que chegou atrasado ao trabalho porque o viaduto ficou interditado Em outras ocasiões também que você estava por exemplo no centro fazendo compra nós de voltar né Aí se deparava com o viaduto interditado por causa de acidente O grande problema do antigo viaduto era que veículos acima de 3,60 metros de altura tentavam passar por aqui mas acabavam ficando presos na estrutura O novo viaduto será mais alto, terá 5,40 metros de acordo com a normativa do DENIT A questão do ir e vir do cidadão sempre foi colocado e sempre teve um problema de segurança Uma vez que os caminhões agarravam aqui na região, nessa área e aí trabalhava, atrapalhava o tráfego de veículos e o desenvolvimento econômico de Coronel Fabriciano Muitas cargas, caminhões não conseguiam acessar o distrito industrial ou o distrito senador Melo Viana A gente não conseguia atrair novas empresas e essa questão de logística era muito difícil Com essa obra a gente consegue mudar essa realidade Para resolver o problema definitivo o antigo viaduto que passa pela avenida Tancredo de Almeida Neves foi totalmente removido para a construção de outro Os recursos são da ordem de 5 milhões e 300 mil reais provenientes do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e dos cofres municipais Pelo projeto, a parte superior do novo viaduto terá três pistas Na parte de baixo, na Avenida Magalhães Pinto serão quatro pistas, além de duas passagens para pedestres De acordo com o secretário de Planejamento as alças de acesso também sofrerão modificações para o encaixe da nova estrutura A proposta vai se dar através de um alargamento do viaduto que na Avenida Magalhães Pinto possui duas pistas vai passar a ter quatro pistas e na parte superior, que são hoje duas pistas passam a ser três pistas fazendo com que o fluxo melhore e a condição de logística ganhe uma fluidez melhor A parte de baixo do viaduto também vai sofrer alteração? Sim, com esse alargamento a gente consegue fazer um fluxo melhor as quatro pistas, incluindo a passagem de pedestre e as conformizações, que são as adequações das alças trabalhar os encaixes das alças na nova estrutura A previsão é de que as obras sejam concluídas em seis meses Enquanto isso, o tráfego de veículos está impedido no local e o trânsito foi desviado para as alças laterais nos sentidos Centro, Meloviana e Patinga e Timóteo A CIDADE NO BRASIL